Outro dia eu encontrei com você, numa rua Então me aproximei, começamos a conversar Perguntei por que você na igreja está ausente, o teu rosto está triste Tá diferente, teu modo de agir já não é o mesmo Então você me falou de Deus estou distante, já não sinto mais o que eu sentia Antes eu estou sozinho nesta caminhada Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Volte, volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele quer te solcorrer Venha, Cristo te estende a mão Ele te dá o perdão E nova vida vais viver Amigo eu te falo agora, volte pra Jesus Levante a cabeça e tome a tua cruz Levante a cabeça e tome a tua cruz Cristo não te abandona em momento algum Volte, volte pra Jesus Volte, volte agora pra Jesus Ele é a tua luz Ele quer te solcorrer Venha, Cristo te estende a mão Ele te abandona em momento algum Ele te dá o perdão Ele te dá o perdão E nova vida vais viver Vais viver Vais viver Eu queria um pouquinho de espaço Em uma manchete de um grande jornal Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões De crentes espalhados De crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro Sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Falar com minha voz bem alta Que todos problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor No meio dos crentes o cego enxergou A gente chora A gente chora Há momentos na vida Que a gente sorri Mas não importa pra nós Mas a vida é mais linda Mesmo com lágrimas Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta Receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece Tão escuro Palavras Palavras que às vezes Esperem nosso coração Mas a vida é mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lutas Cante a Jesus Uma canção Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta No fim da luta Receberei O meu galagão Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te louvarei, Senhor No fim da luta No fim da luta Receberei O meu galagão Coat rete Coat rete Coat rete O meu sharply Bien E A Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Foi a orelha que te separam de você, só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente pra ressuscitar Os sonhos de quem parou de sonhar, se agachou e a orelha lhe pegou Colocou a orelha no mesmo lugar Malco se torna um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá Seja só for o teu sonho, ser sacerdote ou pastor Levita, fregador, o que quiseres ser, você será Não sei qual foi a orelha que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar No mesmo lugar Que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe não 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 Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Ao Senhor Já lançou-se sobre a terra E adorou E falou pra todo inferno Escuta No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Oh, aleluia, aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de som Esse Deus E morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitasse o bem de Deus Com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Aleluia Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o bar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão Gideão não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistrado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Vai Gideão Valão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vai Gideão Valão valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Espírito 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 Que desce como fogo Em som de Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de pentecostes Que enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito 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 Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde, alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Tentilhando a sua alma, todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador, é o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor, sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores, em meia aos louvores, Ele sempre está Louve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel, que dos altos céus, Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo, através do cantico que Ele te ensinou Pegue o instrumento seu, e louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém que você quer ouvir Sempre perto de você, alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis, Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olha atrás, não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista, o nome de Jesus Jesus Fica em frente, não olha atrás, não Mesmo que as luzes venham Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista, o nome de Jesus Ser feliz é ter alguém que você quer ouvir Sempre perto de você, alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis, Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar E no ar Siga em frente, não olha atrás, não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista, o nome de Jesus Não há nada que resista, o nome de Jesus Liga em frente, não olha atrás, não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista, o nome de Jesus Não há nada que resista, o nome de Jesus Não há nada que resista, o nome de Jesus Jesus Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente Como coluna de fogo É igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do oriente Salomão foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa, madaminha Tu tens perfume, angelical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente É a noiva do meu filho Com as festes de brilhante E deixou as ilusões e as paixões Do mundo levante Nesse dia cumpriu tudo Tudo que alguém escreveu antes Vai morar junto comigo É viver pra todos sempre Tu és formosa, madaminha Tu tens perfume, angelical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Legenda Adriana Zanotto 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 Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo, é as pernas do coxo, é a canção do surdo, na fome do pobre ele é o pão. Do carente necessitado, ele é a saída, no frio do mendigo é a cama aquecida, é a força do homem na tentação. Ele castiga e açoita aquele que ama e se for preciso coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que estás chorando, ele abala o inferno em o nome do amor. Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, se o homem está morto ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória julgar as nações. Ele castiga e açoita aquele que ama e se for preciso coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que estás chorando, ele abala o inferno em o nome do amor. Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, se o homem está morto ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória julgar as nações. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória julgar as nações. Amém. Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram E nunca mais irão voltar O que aconteceu num daqueles dias? Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre Começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia Pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o tempo E manda o mar secretar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com Ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E anda o mar secretar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem Fazendo-me sons Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas Estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Ou dentro chorando Soldade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando Enquanto vou levando a mensagem de Deus Vou sorrindo Vou chorando A mensagem tem que levar Vou sorrindo Vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto Preço alto custa ao missionário Que faz o trabalho Por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos E oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Estão chorando O que importa é o sol nos ganhar É por isso que estou pedindo Que fiquem orando Em meu favor Para que eu possa vencer Vencer as barreiras Também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes não agrava a todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todos eu amo Não posso negar Vou sorrindo Vou chorando A mensagem tem que levar Vou sorrindo Vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Eu só quero Queria saber Como José suportou Ao saber que seus irmãos Por ele não tinham amor Queria saber também Ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito E logo ser governador Foi chegando no Egito Aquele nosso tão só Muito dança e muito humilde Da família de Jacó E se tornando Um dos maiores Dos tempos de Faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixão Sua para seu caixado Seu alfoge de pastor Queria saber também Qual foi o seu professor E a escola A teológico Onde Davi estudou Lá na casa de Jessé Cumprindo o seu papel Foi chegando ali por último Diante de Samuel E recebendo a unção Pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro Muito amigo de João Queria saber também Qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas Em uma só pregação Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Eu tenho amigos Que está comigo Que está comigo Todo momento Pertinho de mim Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala Meu filho Eu preciso de ti Neste momento Recebo alegria Eu saio com ele Falando assim Este amigo Eu não troco por nada Nem que eu sofra Bastante na estrada Eu tenho um amigo Pertinho de mim Eu tenho um amigo Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Eu tenho um amigo Que está comigo Todo momento Pertinho de mim Quando estou triste Às vezes eu choro Ele fala Meu filho Eu preciso de ti Neste momento Recebo alegria Eu saio com ele Falando assim Este amigo Eu não troco por nada Nem que eu sofra Bastante na estrada Eu tenho um amigo Pertinho de mim Eu tenho um amigo Que está do meu lado Eu não tenho medo Todos meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que muito me ama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Quando corro o perigo Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Quando corro o perigo Jesus meu amigo Na hora me chama Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Ele tem um amigo Eu tenho um amigo Que é um amigo onedicita Continua Um amigo ливada Mulho